Fala aí pessoal beleza? Leandro aqui com uma gameplayzinha ideal. Estamos aqui com flecha dourada e a tropa aqui no prelude em direção ao laguinho aqui da praia do golfe, que geralmente a gente encontra bicho crescendo aí, rex sub, giga sub, vamos dar uma tretada aí aqui é mais tenso que são seis carros só, mas dá pra caçar de boa, o jogo tá bem suave, não tá dando muito lag então tá bem gostoso de jogar e vamos ver se a gente consegue fazer umas caçadas da hora e muita treta né, como sempre tem treta, mas faz parte Pessoal obrigado pra quem tá inscrito no canal, quem não tiver se inscreve aí, dá essa maior pra nós e se possível senta dando like, comenta e compartilha pra dar aquela fortalecida no vídeo e no canal e vamos pras tretas, sempre tem, valeu! Água Tá bem aqui na frente Esse é um herbivro, é um trike É um para É um para É um para Ele tá apurado, cuidado que pode É um serato, preso na pedra É um serato preso na pedra Esse é um gigajú, hein? Tem um serato preso na pedra aí, ó Não, esse outro bicho que falou aí Tem outro bicho, hein, Leandro, aí perto de você Um grito estranho Um grito estranho É um gigajú Ah, é uma... Ih, rapaz, tem um monte de alo aqui, ó Hã? Alo Javi Maria, maternidade de alo, velho Tem quatro Tá ameaçando Tô com carcaça Já vou chegar apocando, tá carcaça Chega apocando, tá carcaça Olha o tanto de alo, velho Tem uns trinta alo aqui, velho Caralho, velho Mano do céu Vamos pegar o... Tô com carcaça Tem carcaça, velho Tem carcaça, velho Eu acho que eu alunço Não, não, não mata ele não Vamos comer, vamos comer, vamos comer Deixa ele aí Não mata não, vamos comer Vamos matar o outro que tá se mexendo Vai começar a peguinha ainda Bora, bora pegar o... Vamos pegar o outro Não vai, não mata você não Vamos pegar o branco Deixa, deixa só sangrando Que diabo foi isso? Foi eu que teleportei? Pega, pega Já vou deixar a tela ruim aquele ali Que se levantar Já tamo na vantagem É Levou E aí, pulizada Opa Opa Tá Aí, agora tá... Tá... Me viu aqui Viper Vixe, agora o grupo ficou grande, hein Cês tão jogando no Prelude? Ele vem, velho Graça, pô Mas no Prelude não pode jogar todo mundo, velho É muito... Muito carne, né? Tá muito largado, velho Não, tem seis aqui na cauta Não, tem seis aqui na cauta Caralho, o teleporte, pô Tá muito largado aqui Tá muito largado aqui Eu preciso Giga Juve aqui ajudando, velho Sai fora, Giga Tô entrando Tô entrando também Tá muito largado, velho Tá muito largado, velho Tá, eu levei uma de graça Não, tá dando... Tá dando rollback no jogo Não sei porquê Tá dando muito problema no Prelude hoje Também Ó, o Wallo levantou, hein O outro lá Tá vivo Mata logo, mata logo Vixe Mata logo, mata logo Mata logo, mata logo Mata logo Vai, porque eu dei quantos do outro lá Ih, dei umas seis Tô entrando um Entra aí Deixa eu ligar meu Gama aqui Tá tenso O Wallo vai matar o Jiguinha Pra sobreviver, ó Boa Manda... Manda grupo pra mim, por favor Ó, Wallo tá no bote aí, viu Wallo tá no bote Tá vendo Vai, vai, vai Cuidado, Wallo Quem é que pode mandar grupo pra mim aí? Calma aí, velho Calma aí, velho Vem, vem agora, velho Eu vou me afastar Pera aí Vai, não entra aí não, velho Vai ficar preso Deixa eu acalmar esse Tá muito nervoso esse amarelo Passeu muito Deixa eu ligar o Gama aqui Pô, perdeu o bote O branco perdeu o bote Tá indo pra tu Vai, carro Aí, agora tá de boa Tentar mandar grupo pro velho É bom mesmo Eu tô aqui Ah, me acertou como? Bugou Mal, mandei Morreu 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 o branco Morreu Ameaça aí Vou mandar pro nível Vou mandar pro nível Manda aí Manda aí Não até Na noite, cara Tem noite Esquece bota Vocês tão na praia? Ele vai vim Ele quer brigar, quer brigar Ele quer treta, ele quer treta Eita, quer brigar Foi no bote, quer brigar Tem alguém nele, tem alguém nele Meu pai do céu, eles tão lá na frente Não, eu acho que eu nasci Caramba, eu não nasci na montagem Sai, sai, deu 4 Só porque eu grudei nele Cadê o... Cadê o... Cês tão no Golf Pound? É, pra cá Só vou deitar pra curar esse sangramento Esse alô amarelo sangrou bonito agora, véi Olha o Jiguinha Juvia aí, ó Vou tentar me matar pra nascer aí perto Rapaz, o bicho burro, né? Ficou AFK no meio da praia Vipe, Vipe, o Jiguinha vai te matar, Vipe O TH vai acertar o Vipe Matei, matei Rapaz, mordei o cara Tu tem que ver se o Caio não tá morrendo, TH, da desgraça Se ele tivesse TN4, eu tinha matado o Vipe, porra Eu falei, vai pro bicho tá te mordendo Aí ele me dizer assim, mata, eu vou sair Aí o TH vai morder logo, não quer nem saber Tá certo, TH Esse é meu aluno Fechou até lá 2 Vai acabar com as festes, né, pô? Não, mas eu tô ligado que cura Halo, diga, sub Halo, diga, sub Halo, diga, sub A gente já entendeu, Furi Quatro Halo Quatro Halo, meu bom Mano, vocês dão por onde? Travessia Quatro Halo Quatro Halo, pessoal Quatro Halo O que tá mais atrás não parece ser furo não, hein? Eu acho Aquele branco ou o preto? Tá lá no furo Mas eu acho que é, deve ser furo Ó, esse tá vindo muito pra cima aqui, ó E se afastar, se afastar um pouco É, vamos separar Vamos separar Dividir e conquistar É, o Viper tá me andando atrás aqui Tá travando muito, hein, velho Vamo lá, Viper Você pega um e pega o outro Vou lá atrás do branquinho Dividir e conquistar Dividir e conquistar Não vai de frente não, Malco Não leva não Já mordi, já mordi Já mordi Caraca Aí, Viper, é todo seu, Viper Vamo lá, vamo lá Ficou um sozinho com os dois Vamo pegar ele É, lá logo 3 nele E nós seguimos daqui Tô chegando, agora que outro sai É aqui, ó Não precisa ir pra cima Cadê tu? Tô aqui, oxe, ele tá voltando Tá voltando Tá voltando, mas alta também Aí, os outros tão voltando Pega os que tão voltando Pega os que tão voltando Pega os que tão voltando Ó o vinado, Viper Não mordi Não mordi, não mordi Só ameaça, só ameaça Esse aqui tá ferrado Ninguém leva a mordida Vamos pegar o preto Pega os que tão voltando Pega os que tão voltando Esse pretinho tá bem ferrado Um já tá bem ferrado, Viper Ferrou muito ele Tá sangrando bastante Ah, já sei qual é Esse aqui ó Esse pretinho aqui ó Não, não É o que tá no bot lá Corre Separou Separou Dividir e conquistar Ó Tô distraindo esse daqui ó Tá tentando ajudar É só fazer ele Gastar Ele levou um mordido não, né? Meu Então deita Levou mal? Então deita Deita na praia, mano Não deita longe não Esse carne azul aqui A gente tá tentando ajudar a gente A gente tá porra, mano Deixa ele se ferrar Sai o DH Sai o DH Não, levei não Levei não Dá mole não Dá mole não Tá indo atrás do Malco Ficou um só na praia Ficou um só na praia Ficou um só na praia Não é o que tá sangrando não É melhor pra cá Vamos ver se tá só na praia Malco Tô de certo ano, Malco Calma Mano, o outro carne azul tá ajudando Um momento Deixa ele ajudar Vou sair Vou sair Vou sair pra não atrapalhar um Tô vendo nada, velho Agora eu tô Tá vendo Cadê os... Alguém manda mensagem pro carno aí Vai 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 lá embaixo Não pode Ele tá vendo o vídeo Ó Deitou o branquinho lá Deitou o branquinho Eu ia mandar mensagem Mas beleza Parece que eu vou matar esse Tem dois deitados aqui, pessoal Tem dois deitados Não, o Viper deu uma volta Entendi essa Vai, Furi Tem um deitado, Furi Certo 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 Era pra tá grudado, Furi Mordi Mordi Boa, boa Mordi o furo Maldi Tomou, Malco? Tomei, velho Não, pô Então não é Esquerda Traz, homem Onde o Furi tá? Não tem um aí Deitado Ixi, o que que tá vindo lá? Mais um halo? Tem um halo aqui, pô Enche de mordida Não, não Tão na travessia É aqui, pô Cuidado, tá indo um halo aí, ó Deslogou Tão se juntando aqui, ó Ele deslogou, pô Então eu vou matar esse aqui Ela tá sangrando Vou matar esse aqui, hein Vou matar um que tá aqui, ó Mordi todo mundo aqui, ó Ele matou, matou Ah, tá, 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 tá Tá, tá, tá O cara morreu, o cara morreu Tem um morto aí? Tem Vamos ameaçar eles? Ah, não É um carno morto, pô É o carno que morreu É o carno, ameaça então Eu já recuperei, eu já recuperei Tem um rex vindo Tem um rex vindo Tem um rex vindo lá no fundo Ameaça o re... O car... Ameaça o halo Perdeu quatro O carro não tá, tá, gente Tem um rex vindo Tem mais um halo vindo lá embaixo Bora comer logo Tem herreira Tem um rex de uve com ele Tem um rex branco Eu tava mordendo aqui pra deitar Lá em cima Olha o halo, olha o halo ali ó Aquele halo não tá com grupo não Ameaça rex, ameaça rex, ameaça rex Ameaça rex, ameaça rex Ameaça rex, ameaça rex Não, mas a gente pode... Não, pô, é que eu tinha confundido com outro halo que tava ali com o rex Ameaça rex Ah não, vamos ver esses halos aqui Não, mas a gente pode... A gente pode pra cima dele Não, pô, é que eu tinha confundido com outro halo que tava ali com o rex Não, pô É que eu tinha confundido com outro halo que tava ali com o rex Não pode Já tem halo sangrando hein Aqui, Malton Com o grupo de halo, pô Vem cá, volta aqui Aqui pode tudo, pô Aqui pode tudo, pô Aqui pode tudo Agora Eu tô recuperando a vela Ah tá, tá Olha o halo ali Tem um halo deitado ali no mato, ó Deixa ele lá, eu matei não Não, não tá? Não, eu pensei que era do grupo FK sim Eu pensei que era do grupo x de mordida e deixei lá Eu pensei que ele tinha deslogado Ah, tá sangrando, tá sangrando aí nesse halo Ah, tá sangrando É o que é o branco, é? Não, é o preto Eu vou passar aqui no meio Maioria Olha o leandro na sua Le... Levou o mano, é o leandro? Levei mas mordi Eu não posso Deixa ele recuperar logo aqui Vai vir minha aqui, ó O branquinho, ó Mordi e não levei Tá morto Tá morto Tá morto Tá vindo aqui atrás do fulho, ó Acertei 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 uma E eu não levei Tá ruim Tá ruim Qual que tá morto? O preto Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá ruim Viu a bruxa já Ó o marrom Morreu, morreu Sem mordeiro Sem mordeiro Morreu um Morreu Vamos continuar? É, vamos continuar Cadê o outro? Tem dois Tem um fugindo lá pra cima Tem dois fugindo lá pra cima, pô Deu quatro Deu quatro Deu quatro Deu quatro Deu quatro Deixa eu curar logo meu bleed aqui Segura essa carcaça aí um pouquinho, hein Ó o Herrera Vou segurar só a estamina Oxe, o Alu quer pegar o... O reg Não, o Alu tá querendo pegar o reg Qualquer É, porra Ih, mordeu Não morreu Não morreu? Porra O Herrera vai mostrar que o Alu vai ficar ali Tela dois O Herrera achou o Alu vai ficar ali Tá aqui, ó Acho que ele morreu, será? Não Tá sangrando Deixa esse Alu vai ficar aí Deixa ele aí, pô Deixa ele aí Tá doente O Herrera parece que tá rindo Parece um... Um Hiena Erreira e Austro, né? Erreira, Austro e o Alu vai ficar alto É, o Alu tá longe Tem quatro Alu É os Alu e tá longe Tem um branco? Ah, ah, a carreira que vão ali Eita Ó, tem um deitado Tem um deitado Tem um deitado lá em cima Olha, olha, olha Ele levantou Ele levantou não 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 Agora que eles viram já tá demais Agora ele levantou Eita, pô Ele levantou não 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 Cuidado, pessoal Malco Nossa Senhora Ele levantou não Sai, TH Sai, TH Deixa eu sair daqui Parai véi Deu beijo Deixa eu sair daqui Alguém vai morrer, hein Ninguém me falou nada Ninguém me falou nada que tava vindo o outro ala Nossa, cara, me desliguei demais Mordi bem o outro ala aqui, tô indo atrás do outro Tô segurando o que tá com a perna quebrada aqui Esse que você tá aí, ô, Leandro Eu dei três mordidas Mordi muito o outro aqui, ó Fica, quem pode lutar aí? Porra, vocês e vocês vacilaram Eu também, levanta, levanta Ninguém me falou, ó, tem ala embaixo Eu tô indo atrás do outro ala aí, ó Tem um ala atrás de mim aqui, pessoal Eu tô segurando o que tá com a perna quebrada Eu tô segurando o que tá com a perna quebrada Eu vou tentar segurar, mas é dois ala aqui Não vai dar fácil, não Morri de novo Tá ferido, Leandro? Não, tô não, tô não Nossa, vacilo meu, velho Eu vou dar um ferido neles Ele tá aqui os dois, ó, esse aqui tá muito ferrado Esse aí eu colei nele Eu arrepentei ele e ele ficou louco Aí ele me acertou um O outro tá indo atrás do TH Como é que tá aí, TH? Tô tela 3, velho Porra, bicho, tem que ter medo das coisas Eu não posso segurar dois não, velho Tô quase sem estamina Ele tá no bot, ficou no bot Vai dar de tu fugir, TH Eu tô impossível de fugir daqui Eu tô muito longe, pô Tela 4, fodeu Deita, TH, deita, deita Vai pra dentro dos matos Deita, TH, deita, deita O Zilo pegou o Zalo Vem, Furi, vem, Furi Eu tô sangrando Tem um quase morto aqui, ó E tem um lá em cima também Tem quase morto aí lá em cima também Tem um Lalo quase... Ó, o TH Vai, como é que tu tá, Viper? Tela 2 sangrando também Então vai nele, Viper Vai nele e vai matar o TH Manda a grupo pra Jota Cheguei pra briga Mordi o outro Lalo aqui Tô morto, tô morto Tá voltando, tá voltando O outro aqui tá morto O outro tá morto aqui Deita, Thiago Deita, Thiago, deita, Thiago Deita Eu tô com ela aqui Ele tá quase morto, Viper Tô nele, então Esse aqui vai morrer, esse aqui vai morrer Eu tô tela 3 agora, velho Cuidado, Viper, cuidado, Viper Oi, Malco Você viu que o povo me adora, né? Ó, os Zilo mataram o Lalo Esse aqui tá quase morto Esse aqui vai morder ele muito Tô preocupado contigo, Malco Pra você não morrer Ô, Leandro, como tu? O Viper tá sangrando? Vai, pode deitar, Viper Pode deitar, eu tô sem sangrar Pode deitar Viper, tá sangrando? Tá Eu também tô, vou deitar também Deita aí, deita aí Ele tá tentando ir pra floresta Tá vindo Não traz ele pra cá, não, Leandro Eu não tô levando Ele que tá indo Ai, ai, ai Corte, hein Levei duas, velho Caralho, tem que deitar também Ele tá quase morto Ele tá quase morto Vou curar e vou aí Onde que vocês estão atacando? Ele tá indo pra floresta, ele tá quase morto Os Zilo mataram aquele que tava com a perna quebrada Alguém tem que ir lá, ele tá quase morto Ele vai deitar Eu tô em tela 3, não tem nem como me mexer Ele tá voltando, ó Ele tá indo Ele deitou, 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 deitou Ele deitou Ele tá deitado lá, ó Tô vendo ele não, cadê ele? Levantou Tá no bote Tá atrás dessas duas aves aí Tem um todo ferrado vindo lá, lá em cima Tá vindo um lá em cima, um branco Ele tá deitado aí nessa floresta aí, Viper Tá vendo aí Tem um branco vindo Levantou Levantou Que alo chato, velho Fica gritando aqui Deitou, pode vir Vem na minha reta, Malco Vem na minha reta e depois vai passar nele, agora Vai passar, ele tá deitado, ele tá deitado Eu tô até... Por amor Tem um outro aqui, tem um outro aqui no bote Ele tá deitado não, ele tá atado no bote Eu enchi esse alo aqui que não me mordeu Vai pra praia, Malco, não vem pra floresta não Que tão tocado aí Galera, avisa se outro alo chegar aqui no bote Caraca, esse alo apareceu do nada nas minhas costas aqui Ele não me matou Ele deitou agora? Não, tá no bote ainda Chegou o alo branco, pessoal Chegou o alo branco Ah, eu tô indo, eu tô indo Eu vou dar só apoio A minha se esse alo vier em Fully O outro deitou, agora deitou, agora deitou Agora deitou Cuidado aí, o embuste Cuidado aí, Leandro Tá bom, tá bom, tá bom Agora deitou o outro alo Curei o bleed Vou ajudar Tá deitado lá, Viper E esse alo aqui, e esse alo na praia? Tem muita pedra ali Não sei Tá deitado? Esse é o outro Tá deitado? Não dá pra mim Tá deitado, tá deitado, Fully Não dá pra mim Onde é que ele tá deitado? Lá atrás daquele cinza lá Ele levantou, levantou Saiu, ganha saído, mano Deitou de novo Eu não posso tomar mordida não, velho Tô muito bem, eu Tô tela 4, velho Se vir em mim, eu vou morrer Eu não posso É melhor nós curar a tela Pra não dar o gosto pra ele Não, vamos lá, vamos lá Senão eles vão vir em mim Ele tá no bote, viu Ele tá no bote, não vai, não vai Tá no bote ou tá deitado? Tá no bote Tô procurando tela agora Alguém vai lá pra pé Essa malta sai de pé de mim, malta Pelo amor de Deus Vai pra lá Mas eu tenho que te ajudar Não, ele vai vir em mim Ele vai vir em mim, ó Tem um alo vindo aqui Pra minha direção Tá deitado ou tá em pé O bicho, tá no bote? Esse tá sangrando Não tá esse condenado Tá trotando Tá cheirando aqui Tá procurando Mas não vai vir em mim Tá no bote Tá no bote Tá no bote Tá no bote Tá vindo aqui na praia Tá passando aqui na praia Sozinho, velho A gente já viu ele Ele passou aqui agora Véi, vocês estão Malco, vai pro lado esquerdo, Malco Dá pressão nos caras Eles vão vir aqui em mim Ah, meu santo Deus É que vocês não passam esses Além de vocês, não, ó Vai, ele tá deitado lá, vai Eu não tô vendo lá Eu acho que ele tá deitado O Malco, desgraça É, enquanto isso A vida aqui tá boa, viu, galera A vida tá boa Ele tá em pé, pô Ele tá em pé Tá em pé? Não, 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 não Ó, a geota tá chegando Ó, a geota tá fumo Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Aí levantou, levantou Outro levantou Ah, não, não, é o que tava Ele tava em pé, pô Fica mais pra cima, filho Fica mais pra cima, filho Tá indo É, eles tão se revezando Tem um halo com a geota aqui, hein É, eu tô Vou desviar dele Eu vou ir pra você Boa, vai, boa, boa Levantou, levantou Desviei dele Tem pra você Ele tá no bot lá Será que ele tá sangrando ainda? Eu acho que não Que ele tá no bot um tempão já Tô tela 4, velho Tch, como é que tu tá aí, Tch? Tela 4, só que eu não tô sangrando mais não Vem pra cá, vamos fazer volume Vem pra cá, Tch Tá indo Você só não toma mordida Mas você fica segurando Eu tô sangrando, entendeu? Tela 4, você vem em mim e me mata Tô tela 4, dois de bleed, ó Cara, esse cinza tá fudido Olha, vocês tem que morder Um desses que tá protegendo, ele deitou lá, ó Eu tô vendo, eu tô vendo Não, ui, quase Ele teleportou pra minha frente, mané Mordeu, Fuli, sai, Fuli Mordeu, mordeu, boa, boa Não, vai pra lá, vai, vai pra lá, vai Tô saindo cego aqui no meio do mato Ai, parei de sangrar Deixa eu recuperar a tela aqui Deixa eu ir pra lá, deixa eu ir pra lá Como é que vocês estão aí? A Jota, tu tá sem mordida, Jota? Eu tô tela 3 Tô, tô sem mordida, tô chegando Eu tô tela 4, pessoal Vou fazer sem o volume aqui, viu? Eu saí fora Curei tela, curei tela, beleza Cadê o outro? Vou dar a volta Tá lá dentro do mato, atrás do Fur Tá deitado no bote ou tá deitado? O branco tá no bote, o branco tá no bote Eu curei tela aqui, pessoal São 3 alos só São 3 alos, eu curei tela não Eu tô tela 4, mas tô pra ir de sangrar Onde é que tá outro alo? Tô vendo 2 Tá reta aqui, ó, reta aqui onde eu tô indo, ó Tá vendo? Tá deitado, ele tá deitado Vem pro trás, vem pro... Tá não, tá não Vou fazer uma jogada aqui, vou fazer uma jogada aqui Tá no bote Tem que ficar nele, tem que morder e ficar Vem a tua saída Tem que tentar driblar esses dois Vamos chamar atenção, vamos chamar atenção, vamos chamar atenção O negócio é matar logo o que tá aqui fora Vou pegar Ele tá... tu tem que vir mais por cima, tá? Ele tá mais de lado pro teu lado aí, Jota Ele tá de frente pra mim O negócio tá todo mundo telado aqui, senão dá pra ir nesse escada aí É, não dá pra me atacar Eu tô tela 2 Ele tá de frente pro agiota agora, viu? Vem pro lado de cá, pessoal Furo, cuidado Boa, vai, boa Tô tentando ver, eu tô sem visão aqui, cara Ele tá virado pra cá Ele tá... ele tá... ele tá... ele tá rodando Ele tá sangrando ainda? Não, eu acho que não tá não, velho Esse desgraçado tá curando muito o vídeo Eu acho que ele não tá fundo não, velho Eu mordi muito o Willio, velho Ele tava até lá 4 ou 3 quando ele saiu aí Ele tá vendo o agiota, eu acho, viu, a Jota Tá não, acho que não tá não Ele não tá vendo o quê? Eu acho que ele viu, eu acho que ele viu, eu acho que ele viu O cara é um monstro, pô Tu é doido O certo vai ter que ferrar um desses daí, isso aí, agiota Bati e não tomei Boa, boa, boa Olha, tá vindo outro alo lá Rapaz, aquele alo cinza ali, tá... Como é que ele me viu, rapaz? Outro alo ali em cima, outro alo ali em cima Outro alo, outro alo Como é que tanto alo é esse que se junta ao grupo aqui? Tá onde? Tá onde o outro alo? Ah, tá lá em cima É, não pode não, tá errado Esse alo não pode participar, manda pra ele Não são 4? Ele vai atacar os outro alo Ah, ele vai atacar o outro alo? Vai, nada Não, 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 se juntou Se juntou Fala pra ele, pode denunciar ele A Cisera do grupo chegou depois, não? Mas o agiota também chegou agora Não, pessoal, é no SAIS que não pode fazer isso Aqui no Prelude pode Pode? Pode, aqui no Prelude pode É no SAIS que não pode Não sei não, hein? Não, mas o agiota também veio, entendeu? Então se for assim vale pra nós e pra eles Aqui pode sim Enquanto é que você tá em gauge com o bicho O outro pode atacar junto É, também tem essa Cara, minha foda é minha sede É esse aqui que tá machucado, né? Ó, Leandro Cadê o Rô, Leandro? A sede aqui que já tá ruim Eu não sei se minha morrida pegou Cuidado, vai, cuidado Cuidado, vai, cuidado Eu não sei se minha morrida pegou, não Purei tela Nossa, mal, cuidado mal Se a gente pegar a gente mata Tela 3 O outro saiu, o outro saiu do mato Tá saindo do mato Qual que é o mais machucado? É aquele preto? É o preço, é o preço Se tirar tudo do bote Tá bom Nossa, tão todo mundo muito junto Eles não se morderem Eu tô ferrado demais, velho A tela 4 é muita sede É, eu também não posso Não posso Não, você tem que ir batendo Você tem que ir batendo Cuidado, CH Tava tentando se separar Errou, errou Errou, Furi Ele errou, eu não sei se eu acertei Boa, boa Cara, eu vou nesse preto Não tem jeito Ele tá ruim Eu tô indo atrás de tu, Furi Ele tá sangrando, ele tá sangrando Não tomei Tá sangrando bem ele, viu Cuidado, J Ele ficou só, ele ficou só Ele ficou só ali, ó Malco morreu, velho Ah, Malco Ameaça, ameaça, ameaça 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 É, pedra, olha Caramba, pedra Eu vou te falar É, foda Se eles ameaçarem é até a morte, viu, pessoal Já vai Já, já é até a morte já, ó Aí é engage, ó Tudo no bote Ele tá muito ferrado, o preto, viu Leva o preto Mais de logo o preto Cuidado, tá saindo o Viper Dá uma só no preto que ele cai Ah, pedra Boa, J Boa, J Já pega a outra, mano Acertei os três, mano Boa, boa Cuidado, J Cuidado, J Cuidado Tomei só um, tomei só um, ó Tomei só um, ó O preto vai cair Vou deitar aqui mesmo, hein Tem um coelho pro gato ali Ele vai vim em ti, J Vai vim em ti Tô de ouro Boa, Viper Dentro do console, do lado de lá Cuidado, Viper Tomei, enfia a mão por dentro, gente Tá bem no cantinho Tem um dourado dentro da floresta, tá, rapaziada Toma cuidado Ele tá no bote Meu, essa ele tá muito baixa aqui, já Esse ele tá metado Dá 3 ainda Esse aí vai morrer Esse aí vai morrer, ele tá morrendo Cuidado pra pegar Cuidado que tem lá na floresta, agora Viper Vocês tão vendo daqui ainda? Não tô vendo, não Ele tá lá no mato Eu acho que ele vai ter que deslogar Que ele não tá tão ruim O dourado, não O dourado tá até lá O outro deitou lá, pô Deitou lá É Eu tô ruim O dourado não tá tão ferradão, não O mais ferradão é o preto Tá muito ferrado, velho É que eu dei só um no preto, aí Quem tomou mais foi o amarelo Vai pegar as boas do amarelo Chega mais junto, chega mais junto Vou passar mordendo tudo Tela 3, 3 de blitz Ele vai querer ir pro mato também Vai, 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 chega, chega Puxa o bote, puxa o bote Puxa o bote deles Passa correndo Que ele sai do bote Boa vibe, cuidado Cuidado O amarelo tá voltando Boa vibe Boa vibe Viper não tomou nenhum Tomou vibe não? Não, não, também não Olha lá, vibe não tomou nenhum Tem 4 Tem 4 não Tem 4 não Não, deve tá até lá fora Janta ele Cuidado que tem outra Outro dourado Da floresta Olha o preto correndo aqui Pessoal, na minha frente Deitou ali Mata fure, mata fure Não posso não Viu fure Fica nele que ele morre Duas mordidas Morreu, mata fure Sai fure, sai Sai Dei 2 Tem 4 não Boa, boa Dei 2 Segura Tá no bote Tá no bote Correu Tamo distraindo os outros aqui Eu e o Viper É porque tem um na floresta É, tem que tomar Cora que tem outro na floresta É o dourado Tá no bote ainda Na verdade, ó Tem só o branco ali E viu que tu tá com a O resto tá dentro da floresta Protegendo Eu tô 68 Eu vou só distrair Só que eu tô com muita fome Acabou a carcaça Tem comida aí O cara tá falando aqui, ó Você sabe que você tá errado, Leandro É até a morte que não tem carcaça no chão Não, então Mas agora é disputa de carcaça Eles mataram um A gente queria carcaça Mas não deram É até a morte Não tem essa não Que eu saiba Não tem essa não Nivyuk Nivyuk, tu tá sub Nivyuk Tu morre Vai embora Eu sei Eu tô procurando a comida Vou ficar longe deles É só pra distrair Fazer volume Ah, vou pegar um ouro aqui Engaixe 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 Eu fico muito ser de ser Eu vou ter que beber água longe Eu também tenho que beber água Agora, bora, porra E aí Ele tem 4 ou não tem 4, Leandro? Não sei Amigão, 1 carcaça caiu A gente ameaçou eles E eles não saem da carcaça O couro come Vamos esperar A gente recupera as telas Vamos, vamos Evitar Eu tô com 25 de sede aqui Então bora recuperar Calma aí, pô Deixa eu curar Eu tô com 15 de sede também E aí Tá Tostei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho